Daqui a pouquinho o Alexandre Colim vai nos trazer os feitos do Alve Rubro esse fim de semana. Que peleja, que emoção poder ter acompanhado. Não, eu não estava no campo, acho que o Colim também não, mas eu vi pela internet, Sport Record Interior, não só sobre o Noroeste, em todas as modalidades contempladas no nosso noticiário esportivo. Ô Colimzão, e motocross, tem assunto hoje? Hoje não, viu Rodrigo? Ficou para o balanço geral, tradicionalmente, como a gente conhece, por causa desse caso lá de Botucatu, viu Rodrigo? Rua Júlio Prestes, e aí no centrão ali da cidade de Botucatu, e aí o motoqueiro bonitão falou, não, eu vou empinar, vou me mostrar ali para as moças, etc. E aí ele fez isso que a gente vai mostrar, dá uma olhada. As imagens que a gente conseguiu, uma delas flagrou isso. Você vê que já toma o pinote, Rodrigo, já toma o chão, como dizem os motoqueiros, já no meio do cruzamento ali, já não conseguiu controlar a motoca. Ato contínuo, olha o que aconteceu ali. A motoca sem controle, sem o piloto, que caiu um pouco antes, acabou batendo violentamente contra a traseira desse carro. E aí reestabelecendo a seriedade, né Rodrigo, como diria meu amigo Jota Martins, ainda bem que não estava passando ninguém pela calçada, porque você vê que a moto bate violentamente à massa, dando seríssimos ali na traseira desse veículo, e depois ela é projetada até a calçada. Ainda bem, Rodrigo, que ninguém estava passando. E aí lá na frente, você vê pela parte dianteira ali do carro, lá na frente, o motoqueiro, evidentemente que as nádegas estão pegando fogo. Para ficar uma palavra elegante aqui para a nossa audiência, né Rodrigo? Evidentemente que agora as nádegas estão pegando fogo, porque ralou, hein? Ele foi projetado ali a uma distância de aproximadamente uns 20, 25 metros, ralando as partes traseiras, enquanto a moto dele bateu na traseira desse veículo. Agora, Rodrigo, evidentemente que há toda uma questão pró-forma, né, oficial. Agora a dúvida, nós estamos tentando apurar isso para ver se ele vai custear os prejuízos que ele mesmo causou. Não só na moto dele, evidentemente. Bom, primeiro ele vai ter que tratar ali das partes traseiras que devem ter ficado bem raladas. Depois ele vai ter que, num segundo momento, dar conta do prejuízo provocado nesse carro. E aí só depois ele vai ter que verificar o que aconteceu na moto dele, que também ficou bem danificada. Viu, Rodrigo? E do jeito que ele vai escorregando pelo chão, olhando, né, para ver a pancada. Em questão de milésimos de segundo, deu um pinote a motoque ele. Só um galeiozinho para poder se desvirar no chão. Esfolou não só o fiantã, mas também as palmas das mãos. Boniteza que isso fazer, olha no que é que dá. A gente tendo noção das consequências, conheço muita gente com moto potente, muita gente mesmo. Que não corta giro, não faz estralar. Corta giro, não. Anda na maciota. Ô, mas tua moto pega 300 por hora. O limite é 110, 80, eu ando nele. Conheço muita gente. Ô, Rodrigo, mesmo que andando direito acaba se machucando. Não querendo, achamos. E aí quando você procura, inevitável, né? Inevitável. Muitíssimo obrigado por essa audiência que nos dá importância. Muito obrigado, Botucatu, por confiar no nosso jornalismo. Bem dizer, exclusividade nossa, essas imagens de uma cacetada às três e pouco da tarde, sabadão, véspera do Dia das Mães. Obrigado.